O Clube Xadrez Online está na casa do Erlon Cesar Braghini. Isso tudo que vocês estão vendo atrás dele são livros de xadrez. Exatamente isso, livros de xadrez. Dizem que é por volta de 3 mil livros. É verdade, Arno? Olha, é verdade. Inclusive, alguns livros são digitais, mas a grande maioria está nos distantes hoje. E há mais ou menos quanto tempo que você, nós sabemos que você é um estudioso do xadrez e um colecionador também. Mas que você coleciona xadrez, há quanto tempo mais ou menos? Ah, posso dizer que desde que eu comecei a jogar xadrez, um pouco tempo depois, lá por volta de 1992, eu já comecei a comprar livro, sempre tentando fazer essa relação entre prática e estudo. Toda vez comprar um livro, outro livro, outro livro, até chegar aos dias de hoje. A maioria dos livros de xadrez nós temos acesso, espanhol e inglês, e poucos em português. Quais línguas mais nós temos aqui, livros de xadrez? Olha, dizem que a parte de filosofia, que em termos de quantidade, xadrez é hoje o segundo, assim, é, segunda linha, né? Se eu for dizer assim, editorial que mais publica, né? E, hoje a gente pode dizer, assim, que Interpurga, pela quantidade que é impressa, hoje os livros em russo têm a maior quantidade. As tiragens lá são centenas de milhares, lá, né? Ao passo que a gente sabe, aqui no Brasil, com muita dificuldade, os editores conseguem publicar 5 mil ou 10 mil livros em cada tiragem. Que é muito, até. Em geral, a tiragem mínima é de mil. Então, eu tenho uma dificuldade, né? Isso está diretamente ligado, assim, à questão, né? Dessa, de leitura mesmo, que o povo faz isso, né? Coisa que a gente está tentando mudar aqui no Brasil hoje, né? E uma pergunta comum, né? Qual o livro mais raro que você tem? Na realidade, são quatro. São quatro livros do Cheron, foram feitos em alemão, né? Que eu tive uma certa dificuldade de estar adquirindo essa coleção. Ela é antecessora, perdão, predecessora aos livros hoje do informador, que tem aqueles que eles foram fazer depois, aquela esclopédia de finais que foi publicada, né? Eles até então eram considerados, assim, os pais, né? Do final até então, né? Tem algum autor, ou alguns autores, que quando sai alguma obra dele, você sempre compra? Tem algum jogador, assim, ou escritor mesmo de xadrez, que você sempre tem material dele? Sim, tem. Até é um ponto muito interessante isso, né? Eu acho que é muito difícil você comprar livros de xadrez com qualidade, né? O que é essa qualidade? Geralmente é aquilo em que o autor conhece aquilo que está falando, principalmente na parte de xadrez, né? E quem seria essas pessoas que realmente conheceriam? Campeões mundiais ou jogadores de elite, né? Por isso que talvez os livros do Alecini, Capa Blanca, são tão afamados, né? De fato, eles descreveram o que realmente acontecia e aquilo que eles entendiam. Hoje em dia, por questões de treinador famosíssimo, os livros do Diboretsky, né? Que são muito famosos, né? Métodos de treinamento que ele faz com o pessoal. Hoje está vindo também o pessoal da Quality Chat, da editora, né? Aqueles, o Agard, o Farnick, o pessoal lá que realmente são jogadores de ponta, são grandes, são pessoas que já têm um conhecimento de jadrez muito grande. E hoje eles fazem o quê? Fazem essa publicação, né? Dando acesso àqueles que estão em busca desse conhecimento, hoje conseguem ter esse acesso à informação. Isso. Os leitores do Clube Xadrez Online que entrarem na sessão da loja, nós temos lá exatamente 286 títulos. A maioria desses livros, livros importados. E livros, peças, tudo que é material importado é responsabilidade do Erlon. O Erlon que traz já há alguns anos esse material para a gente expor no Clube Xadrez Online. Bom, Erlon, em termos de aquisições, quais as últimas aquisições que foram feitas, né? Material ainda que vai chegar. O que que você tem de novidade para contar para o nosso cliente e também para os leitores do Clube Xadrez Online? Bom, além da queda dos lançamentos hoje que a Quality Chess está realizando agora no final do ano, né? Estão ampliando bastante aquela coleção do GM Preparation deles, né? Que é muito boa. A análise deles já é de boa qualidade. E nós também estamos firmando uma parceria agora com a Convecta, né? Que são aquela Rússia, um Chess House. São os... Tem tanto a parte de escrita com os livros, quanto a parte de programas que hoje a gente vai estar descobrindo. É do famoso site Chess OK. Chess OK, né? Chess Assistem, né? Então, toda essa turma lá é, na realidade, de uma pessoa só lá na Rússia. E a gente conseguiu firmar essa parceria. A gente vai disponibilizar isso via site, né? Para aquele que tiver interesse. A pessoa agora não vai ter que aguardar mais, né? Para adquirir o seu programa. Hoje o clube vai conseguir disponibilizar via download para cada um. Tá. E quais são os principais parceiros hoje que você conseguiu contato lá fora que atendem o Clube Xadrez Online? Bom, a gente pode falar da Quality Chess, claro. New in Chess. Que tem o seu anuário que é muito famoso também. Assim como o pessoal do Informador, né? Já muito tradicional de anos e anos. É do Chess Informs, exato. Chess Stars e o Russell, lá nos Estados Unidos, né? Editorial Chess, também da Espanha. Chess também, exatamente. No seu diretor-presidente lá, o Alfonso Holmes, que é um grande mestre lá também. Está publicando bastante nos últimos anos. Isso. Para esse fim de ano, o Clube Xadrez Online está com uma promoção de frete grátis para a sessão de livros. Tem algum livro que você indicaria aos nossos leitores? Olha, posso dizer assim que esses lançamentos hoje da Quality Chess, eu recomendo. Acho que, além da publicação ser muito bem feita, o material que é utilizado por eles lá, é muito bem feito. Principalmente os livros que são de capa dura, que é um acabamento bom, durabilidade boa. A análise que eles realizam nos livros também são... A gente pode passar um computador aí em cima que você vai verificar que não tem furo, que o pessoal realmente passa verificando. Quer dizer, é uma coisa que você pode estar confiando aí. Beleza, então, conversamos com o enxadrista colecionador e também parceiro do Clube Xadrez Online, Erlon Cesar Braguini. Aqueles que tiverem interesse em adquirir produtos do Clube Xadrez Online, pode fazer através do endereço www.clubexadrez.com.br. Nós temos lá a seção loja, que hoje há mais de 400 itens entre produtos e serviços. Nós despachamos os produtos pelos correios para todo o Brasil e os clientes podem comprar através de cartão de crédito, boleto bancário e também depósito. Muito bem. Gerson Pérez Batista, de São Sebastião do Paraíso, para o Clube Xadrez Online.